Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Mas o mais importante, deixa um comentário pra gente poder se ver, pra gente poder conversar. Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube. Então, por favor, deixa um comentário. Isso é mais importante que engajamento. Tamo junto, viu? E aqui temos um grupo que eu tenho gostado muito de acompanhar a jornada, rapaziada. Que é o The Boss. The Boss que a gente acompanhou e recentemente tiveram promoções recentes, né? De B-Sides, não tão recentes assim. E que aqui é simplesmente o fim de um ciclo que começou. Pera, é o fim de um ciclo? É esse mesmo. O fim de um ciclo que começou com... Com... Deixa eu pegar aqui, rapaziada. Eu preciso de cola. Eu não lembro dos nomes. Tudo bem? É o fim de um ciclo. É o fim de um ciclo que começou aqui com Christmas, né? Natal em agosto. Passion, Fruit, Lip Gloss. É... Começou ali. Parte 1. Nós tivemos Watch It. Excelente música também. E agora... Agora... Nós temos o final dessa trilogia. Que será Nectar. Pô, Nectar me confundiu com... Eu tava com... Com running na cabeça quando eu vi esse nome. Bem, eles mostraram um dia recentemente uma música muito boa. Muito boa música. Muito boa música. Tem react lá no canal. E eu fiquei um pouco surpreso que são só três músicas. Mas faz sentido, né? A gente teve música pra caralho. Pelo que eu ouvi por aí, vai ter um repackage com esses três álbuns juntos, né? Algo parecido que o Shiny fez. E que vários outros grupos já fizeram também. Com... Cadê? Será que eu vou demorar aqui pra achar? É muito legal esse trabalho aqui do Shiny. Aqui, ó. Tem esse álbum, esse álbum e esse álbum. As cores são até parecidas. As cores são iguais, né? Mas aqui, ó. Tem até uma lógica aqui, né? Episódio 1, episódio 2, episódio 3. E aí conecta tudo aqui num álbum só muito foda, né? O triângulo quadrado, a bola, a quina de um quarto. Muito foda isso, né? Bem, o The Boss vai fazer isso aqui do seu jeito, né? Não foi o Shiny que inventou isso, obviamente. E eu tô curioso pra ver. Eu tenho gostado muito dos unboxings do The Boss. Tô curioso aí. Parece que vai ser um lançamento mais tio comparado aos dois últimos. Será que estou errado? Gosto muito das músicas vibes, assim, do The Boss. Meu amigo. O que aguardar dessa música, hein? O que aguardar dessa música, hein? O que aguardar dessa música? Oh, é bom, mano. O que aguardar dessa música? O que aguardar dessa música? Que bonito, cara, hein? Pô, gostei, cara! E me follow those keys I'm addicted, I'm addicted to you So I hold like a paint machine Nege-nale, you're getting thirsty Nodal view, seeking shine, breeze Assy dungeon my lips Why'd you go, let me know Beautiful eyes, i'm gonna be it Please, how do we vibe it It's just, no each, I'm gonna keep going Go, baby, we don't stop it Every time, everywhere A natural, I'm coming to you É foda, tipo, minha música favorita do The Boys, eu acho que é Timeless, pô. Vocês têm noção disso? É um esculacho dizer isso, né? Mas, pô, minha música favorita do The Boys é Timeless, então, pô, eu fico juntado por essa música aqui. Gostei muito. Vou fazer diferente aqui, hein? A gente vai ouvir o álbum agora? Eu quero ver um colorfolderzinho pra gente ver as caras dos membros, eu não sei diferenciar as vozes. Ok, me vi lindo, hein? A gente vai ouvir o álbum agora? Cara, excelente música Excelente, cara, tem o resto de Emily aqui, né Achei que a música tinha 5 minutos Raridade isso acontecendo Eu tenho uma parte que eu gostei tanto da música, eu tenho quase certeza que era o Kyo cantando Mano, o que a gente vê em drama o pessoal brincando assim em bebedouro é loucura, né Os bebedouros da Coreia são, caralho, barraziados Como é que pode? Ah, quem nunca viu um amigo chegando no bebedouro e botou o dedinho assim, o bebedouro fez Né? Tá lá Pô, gostei muito também, Duda Caralho, Lebron James coreano Fala do Eric Olha esse floating O Curry está se contorcendo na cama Porque ele pode perder o seu cargo O Thor foi falar de cair a luz e caiu a minha? Luhani, antes tudo que eu Eu vou mostrar o que eu vou mostrar Pra mim essa música virou minha favorita Cara, eu tô tomando cuidado pra não usar palavras tão fortes Legal esse vídeo, cara Cara, tem pra todos os gostos, né A gente teve o Christmas em August lá Que é uma parada mais colorida Muita gente achou que eu ia gostar Eu não amo a música que eu me apeguei A gente teve o Watched Eu preferi o Watched Né? E a gente tem essa música Que é chill vibes Assim, uma Uma vibe Spring Day Do 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 BTS Falei mais tipo assim Por ser uma música calma e title, né? Então Bem legal isso Bem diferente os três, não é, Duda? Bem diferente mesmo Olha o líder Esse não é o líder Eles com Adidas e Samba, né? Só porque estão no negócio de futebol Cadê? Eu quero ver o colorido das três músicas do álbum Tá somo muito Ai, como sou, velho? Eu falei que tinha gostado de uma parte do Kill Mas eu tava pensando no Neo Nem sei se a parte é dele mesmo Gosto muito da voz do Neo Música 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 O nome do Hack Neon é uma loucura tudo é espetá-lo o que tinha esse qual é a coisa aí, né? O que é isso? A música do Neo é muito bonita Confesso que gostei mais da música dessa segunda vez, ouvindo? Sim bora E aí pra relembrar né, Hull Me Less Essa é boa também mano Esse álbum foi um pouco muito bom mano Soltaram é minha vida Cara, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar mano Tipo, você pega uma música lentinha assim, bota um rapper pra fazer umas partezinhas Exatamente assim, eu já fico encantado pela música já Eu sou fiel a uma fórmula no meu cérebro velho Tipo, here, idê-lo Hotei 희망 e pô-t-un-se Oh, I'm not down-so Ain't! Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Tá, 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 tá Tonto a 3, 2, 2, 3, 3... Tão, tonto a 3, 2, 3... O que é isso? Pode ter mais um ataque do que dessa O que é isso? 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 Música Foi de Natal e aniversário? Ah, se saiu há três meses atrás foi de fato de Natal, né? Fato reto Música 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 Música